E olha, um homem morreu vítima de um atropelamento. Esse acidente aconteceu na PR-445 de novo, nas proximidades de Irerê. O atropelamento aconteceu na PR-445, próxima a Irerê. A vítima estava atravessando a pista quando foi atingida por esse carro. Com a força da batida, o pedestre foi jogado longe. Uma equipe do SEAT chegou rápido no local, mas as lesões foram severas e a vítima teve morte instantânea. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde permanecia sem identificação. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente. O motorista do carro nada sofreu. Ele deve ser ouvido pelo delegado nos próximos dias. PR-445, como tem um acidente grave nessa rodovia, ainda mais durante a noite. A via bastante escura, a vítima não portava nenhum tipo de documentação. Infelizmente, ao atravessar a pista, foi atropelada e acabou morrendo.